Salve galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês E hoje o vídeo é sobre o fakealdinho O famoso Renaldinho É um vídeo de um desafio que ele fez, galera, com os amigos dele Pra vocês entenderem melhor, eu vou colocar desde o começo Eu vou colocar detalhe por detalhe pra vocês verem que o vídeo é fakezão, beleza? Vamos lá então, agora eu vou colocar ele explicando pra vocês como que vai ser o desafio Bora lá! Fala galera! Beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um desafio de resistência O desafio de hoje, galera, vai ser o seguinte O último a desligar a chamada de vídeo vence Eu tenho o WhatsApp dos meus amigos, eu vou ligar pra todos eles em uma única chamada E aí nós vamos ver quem vai conseguir ficar mais tempo dentro da ligação Se a pessoa sair da chamada, ou a internet dela cair, a bateria acabar, ela perdeu, tá fora E o vencedor desse vídeo vai ganhar, como sempre, um incrível prêmio de mil reais Pra fazer o que quiser com o dinheiro Antes de eu ligar pros meus amigos pra contar pra eles que eles vão participar desse desafio Então rapaziada, foi como que vocês viram aí, ó É um desafio do WhatsApp Ele vai ligar pros amigos dele, um por um E vai ser um desafio sobre resistência pra quem fica mais tempo no WhatsApp Então agora eu vou colocar ele ligando um por um pra vocês verem, beleza? Vamos lá! Galera, eu vou ligar então pro Brenner, pra Larissa e pro Nicolas Vou começar aqui, ó, vou ligar aqui primeiro pro Nicolas, ó Eu tô chamando Ó! Alô! Ele atendeu aqui? E aí, Nhi? Seguinte, você tá participando agora de um desafio O último a desligar a chamada de vídeo, vence E o vencedor ganha mil reais Mas assim do nada? Assim do nada, aí você já tá participando Se você desligar, você perde Tá bom, com mil reais, é lógico Demorou, então calma que eu vou colocar mais pessoas na chamada Calma, vou colocar aqui a Larissa Ó, já tô ligando pra Larissa aqui também, ó Larissa! Oi! Você tá participando de um desafio O último a desligar a chamada de vídeo, vence e ganha mil reais A partir de agora, se você desligar, você perde É, você tá participando de um desafio Se você desligar a chamada de vídeo, você perde E o vencedor ganha mil reais O último a ficar na chamada de vídeo Então, rapaziada, você viu? Ele ligou já pra dois amigos E o outro que vai participar é esse câmera aí, ó Só pra vocês lembrar, galera Olha esse horário Meio-dia e 32 Não esquece, hein? O desafio vai começar agora Meio-dia e 32, beleza? Vamos continuar o vídeo Então, galera, vocês viram? Ele ligou pra dois E agora o outro que participa é o cameraman Esse rapaz que tá filmando aí Aí o Reinaldin liga pra ele agora, em vídeo Nem topei participar desse desafio Você quer participar? Pra ganhar mil reais? Sim Atrapalhou o meu sol Então, beleza A Larissa aceita eu participar Agora o Brenner é você, mano Pera que eu vou ligar pra você Tá, tá Ela tá ligando aqui, Brenner Atende aí pra nós Tá ligando já? Tá ligando Ah, tá aparecendo aqui, ó Atendi Atendeu? Oi Vamos fazer o seguinte Só vamos dar uma botada Enquanto a gente tá no mesmo ambiente Pra não ficar nesse eco bizarro, né? É, é Olha aí, é estranho? Aê Botei o meu Já temos aqui, galera Os quatro participantes aqui desse desafio Então, galera Agora vocês vão ver um por um As coisas que eles vão fazer no desafio E começando por essa mulher Bom, gente Eu tava tomando um sol ali, né? E o Reinaldo veio me atrapalhar Pra me oferecer mil reais Pra um desafio de ficar numa videochamada Agora eu vou ter que aguentar Todo mundo aqui na videochamada Pelo menos Eu tô aqui numa vista legal, né? O negócio tá bom, olha Tem uma piscininha ali O que vocês tão fazendo aí, hein? Me conta É, Larissa Eu tava ouvindo televisão, né? Quando o Reinaldo do nada me ligou Falando que eu tava em desafio Mas como ele ofereceu mil reais, né? Eu aceitei E agora eu tô Obrigado a ficar aqui Conversando com vocês, né? E aí, rapaziada Você viu A mulher está de boa O outro ali também está de boinha E agora começa os fake do vídeo O Reinaldo com seus fake como sempre Já dá pra ver que cada pessoa Tá fazendo uma coisa diferente, né? O Nicolas tá na sala de televisão A Larissa supostamente tomando sol E o Breni Ele saiu daqui do quartinho Ele tava gravando comigo Ele saiu Fui pra outro cômodo Quando o desafio começou E aparenta Cês viu, galera? O desafio acabou de começar Faz nem dez minutos direito E o cara já dormiu Tudo bem Às vezes ele tava com o sono pesado E dormiu Mas olha essa parte aqui, ó Tá dormindo Genial! E ele ainda tá na chamada de vídeo Quer saber? Eu vou ir lá acordar ele Eu vou ir lá acordar ele Porque isso não vai ficar assim, não E nessa parte de agora E nessa parte de agora o Reinaldin fala pra eles Que o cara tava dormindo E fica olhando pra você ver Que que o Reinaldin vai arrumar Que fakezão brabo Mano, eu não tô acreditando O Breni tá dormindo até agora Cês tão vendo, galera? Cês tão vendo isso? Mano, ótima ideia Caraca, que genial Como assim? Eu não pensei nisso antes Nessa próxima parte, galera O Reinaldin vai fingir Que tá procurando ele Assim que o Reinaldin chega No quarto dele O Reinaldin chega gritando Igual o louco E o cara não acorda E assim que ele acorda Ele tenta fingir Que tava dormindo Mas olha pra vocês verem Será que ele tava dormindo mesmo? Lógico que não Ele tentou fingir E acabou fingindo Que parecia que estava tonto E eu tô procurando ele Pra ver se eu acordo ele, né? Vamos ver se eu acho ele Achei Sabia E o pior de tudo É que ele é tão esperto Mas tão esperto Que ele deixou aqui, ó A chamada mutada Pra não escutar o áudio de ninguém E tá dormindo E a gente aqui no jogo Dando raça Sem desligar a chamada E o Breno esperto Saiu da gravação E veio deitar Cê viu, galera? Que fakezão brabo O cara fingindo Que tava dormindo Esse papel aí Não foi muito bom, não E parecia mais Que esse cara Que bebe o dia inteiro E ele fica embriagado Tontão, sabe? Tava parecendo mais aquilo Vamos continuar o vídeo, galera É, Breno Acorda Você não pode ficar dormindo Essa é a minha forma de jogar Não Olha aqui Tá desligado? Mas não vale Vale porque a câmera Está virada pro meu rosto Olha aqui, ó A câmera ainda está virada pra mim Aqui, galera Essa parte é principal no vídeo Repare O celular dela Está com mais ou menos Entre 30 e 40% De bateria E ela está no Wi-Fi Bom, gente Eu estou aqui Os meninos estão ali Me assistindo Olha, eu fiz uma gambiarra Aqui pro meu celular Ficar em pé E todo mundo conseguir me ver Só que ele está encostado Na minha garrafinha E agora eu estou com sede Estou na ligação Vou encher minha garrafinha Ai, peraí, peraí A ligação vai ficar Aqui Ai, não cai Não desliga Pelo amor de Deus Me esperem aí Eu ainda estou aqui, hein Vou encher Ela está no mesmo Wi-Fi Que o Renaldinho Que ele está na mesma casa, hein Olha, bem pra vocês verem Eu vou até mudar a cor um pouco aqui Pra vocês poderem ver bem Tem minha garrafinha Não, não vai desligar Vamos ver Eu vou conseguir Eu vou conseguir Consegui, gente Eu enchi a minha garrafinha Então agora O que vocês estão fazendo aí? Me conta Agora, depois dessa parte Dessa menina bebendo água Vai vir uma parte importante Também do vídeo Então vocês reparem bem Pra vocês verem Que é fakezão brabo Só vendo a Larissa Mexendo a garrafa d'água Me deu vontade De ir no banheiro E como eu não posso sair Eu levei vocês juntos Mas também Pra ter minha privacidade O que vocês estão fazendo? Todo mundo Aqui, galera Essa parte Olha pra vocês verem Olha a hora que é Quer dizer o quê? Depois que eles começaram o vídeo Ainda não passou Nem uma hora de vídeo É um homem em um Beleza? Vamos continuar Parado Dormindo Todo mundo à toa Gente, mas é o seguinte Acostumem-se Porque eu não vou perder Esse desafio Eu vou fazer tudo Normalmente E vocês vão ficar aí Tudo assistindo Lembrando que agora Eu estou com fome Eu vou comer Vocês lembram que o Analdin Galera Falou pra esse cara aqui Que não era pra ele dormir Que se ele dormisse Ele ia trolar Então Ele fingiu que não aguentou Que cancelou E saiu do desafio Aí o Analdin vai E fica brabo Que ele dormiu Ah, véi Nossa, eu queria tanto dormir A cama tá tão gostosa aqui Só que tá todo mundo aqui na ligação O Analdo disse que vai me trollar se eu dormir Esse desafio tá valendo mil reais Só que eu tenho uma cama aqui só pra mim, véi Eu posso deitar Olha esse travesseiro, véi Como é chamativo Que delícia Quer saber? Eu vou desistir Eu vou desistir Desliguei Desliguei a chamada de vídeo Você viu? Ele fingiu que dormiu E o Analdin ficou brabo Aí agora o Analdin vai lá E faz uma trollagem fake com ele, ó O quê? Gente, o Brenner desligou pra mim Só tá aparecendo Pra mim também Ele desistiu Ele começou a falar algumas coisas Tipo, ah, estou com sono Ah, eu quero dormir Mas eu não imaginei que ele fosse desligar Ele desligou Pra ser bem sincero Eu fico feliz ele desistir Porque é um participante a menos no jogo Só que o que acontece? Ele foi dormir Ele não se deu trabalho nenhum de tentar ficar no jogo Como eu tinha falado pra ele Se ele dormisse Eu ia trollar ele Eu vou trollar ele Mesmo ele já tendo desistido E mais uma vez, rapaziada Vou pegar essa caneca do Canadá Vou encher ela com água Assim E agora eu vou trollar ele E todo mundo dá a chamada Vai ver ele sendo trollado Vocês estão vendo, galera? Ó, a caneca aqui, ó Tô vendo O que que é isso? Ah, eu vou acordar o Brenner Ele dormiu? Brenner, meu amigo Vou tirar o celular aqui Pra ele não molhar Ah, me desculpa Reinaldo Por quê? Porque você abandonou o desafio pra dormir? Mas eu desisti Eu perdi o desafio Era pra você estar comemorando De fato a gente comemorou porque você desistiu Mas o que que eu tinha falado pra você? Se você voltasse a dormir Eu ia te trollar E eu não só te trolei Como eu te trolei E mostrei pra todo mundo você sendo trollado Vocês conseguiram ver? Ele se trolei Rapaziada do céu Que fakezão brabo Vai fingir feio pra lá Então, galera Agora pra continuar o vídeo Só tá uns três no vídeo agora O cameraman lá fingiu que dormiu E não aguentou e saiu do jogo Vamos continuar pra vocês entenderem mais, hein Agora apenas temos eu, a Larissa E o Nicolas no desafio Vamos ver quem de fato vai vencer E vai ganhar esses mil reais Meia hora depois Gente, já faz muito tempo que eu tô aqui Nessa ligação Tô começando a me arrepender desse desafio, viu? Eu acho que eu vou catar minhas coisinhas E vou caçar um lugar mais confortável Porque aquele banco já não tá mais Vou ficar sentado aqui Até alguém desistir Porque eu não vou desistir Enquanto isso, eu tô aqui só comendo Enquanto eles estão ali, ó Oi Então galera, agora Olha o horário 1h23 A última vez que eu mostrei a hora Era 1h01, né? Quer dizer o quê? Não passou nem meia hora ainda Olha a carinha dele A carinha de desespero Todo mundo lá super cansado Eu estou aqui bem tranquilo Já me exercitei Já comi Já andei Já descansei Já fiz um monte de coisa Vixe, não passou nem meia hora E ele já fez tanto de coisa, galera Pra você ver, hein? Fakezão bravo Os cara tá atuando mal nos fake Outra parte bizarra, galera Esse moleque aqui Pra fingir que vai sair do jogo Olha pra você ver o que ele faz Ele sai correndo E deixa o celular cair Mas Se fosse real Será que o celular poderia ter caído mesmo Nesse local que caiu? Olha pra vocês verem Onde o celular vai cair E Arnaldo Eu preciso contar uma coisa pra vocês Não! Desligou! Hã? O Nicolas desconectou? O que aconteceu? O Nicolas desligou Eu não entendi o que aconteceu direito Eu só escutei ele gritando Não sei se ele tropeçou o que aconteceu Mas ele desligou E agora só temos eu e a Larissa Chegou então a grande final do desafio Quem desligar primeiro agora Perde E o outro Vence Você viu né galera Pra fingir que ele ia sair do jogo Ele saiu correndo Fingindo que ia falar algo pro Enaldinho Deixou o celular cair E o celular vai cair em cima do sofá Ele não ia deixar o celular cair no chão né E se a chamada desligou Como que o Enaldinho falou que escutou ele Sendo que ele gritou depois que já tinha desligado Não Desligou Lembrando Eles estão na mesma casa Só que não estão perto do outro O Enaldinho falou que ainda escutou ele gritando na videochamada Vocês viram né rapaziada Agora tá só o Enaldinho e essa mulher aí Eu vou adiantar um pouco o que o Enaldinho vai fazer Eu só não vou cortar Porque vocês não vão entender Mas eu vou só adiantar E vocês vão estar vendo Beleza? Que agora ele vai fingir que vai comer E vai passar vontade Olha só Tô aqui com um pouquinho de fruta E eu vou comer Pra você ver E ficar com vontade Tá muito gostoso Ai gente O Enaldinho tá comendo Eu tenho que ver ele comer aqui na minha frente Eu só tenho água Tá bom Eu vou ser forte Eu vou ser forte Eu vou continuar aqui na minha água né Meia hora depois Agora rapaziada Essa parte É a melhor parte do vídeo É a parte que vai mostrar Que o vídeo é fakezão Eu acho que não tem como eu perder Eu acho que eu vou vencer Esse desafio Até mesmo porque Antes de eu começar esse desafio Meu celular tava carregando Ou seja Ele tá com a bateria muito cheia ainda Já bebi Já comi Já fiz tudo que eu precisava fazer Eu acho que é uma questão de tempo Até acontecer alguma coisa E a Ares desistir Ah nem gente Minha bateria tá acabando Só tenho 6% E a minha água já acabou Tô vendo que eu vou perder esse jogo Olha só gente Eu tô só com 6% Olha pra vocês ver galera 1h58 O Enaldinho falou aí No meio do vídeo Meia hora depois E até agora Não chegou 2h O cara falou 2x no vídeo Meia hora depois E mesmo assim Não deu 2h Quer dizer o que Era nem 10 minutos depois E olha pra você ver O celular da menina Tá 6% de bateria Naquela hora que eu mostrei Tava aqui entre 30 e 40 E ela tava no Wi-Fi Olha pra vocês ver aqui Ela não tá no Wi-Fi Quer dizer o que Ela desconectou do Wi-Fi Mas vocês vão entender agora Por que que ela desconectou do Wi-Fi Essa parte que vocês vão entender bem Eu quero muito ganhar Pera Tá acontecendo alguma coisa aqui no meu celular A conexão tá falhando Tá dando que tá reconectando O que que tá acontecendo Tá caindo A internet caiu Desligou O Enaldi desligou Eu ganhei Eu não acredito que eu ganhei Eu tinha tudo pra ganhar Eu tinha tudo Eu comi Eu bebi água Eu tava com a bateria alta Por que que a internet Foi cair Justo agora Rapaziada Agora vocês entenderam né Por que ela desligou o Wi-Fi Porque naquela parte Que ela tava bebendo água Essa parte aqui ó Ela tava no Wi-Fi Para ela fazer essa última parte Ela desconectou Que ela ia ter que filmar A tela do celular E nessa última parte O Enaldi vai mostrar Que estava desconectando do Wi-Fi Ele mostra o celular Mas ele mostra Tampando com o dedo E lembrando Que ele também tava No mesmo Wi-Fi Ele está na mesma casa É óbvio que aí Vai ter o mesmo Wi-Fi Mas não Nesse finalzinho A menina desconectou do Wi-Fi Para poder fazer esse papel E aí Fica a opinião de vocês O que que vocês acham? Será que é uma trollagem Um desafio fake? Eu não sei galera Vocês falam aí O que que vocês acham? Eu sei que vai ter gente Que vai vir xingar Mas na minha opinião É fakezão bravo Aí depois desse final O Enaldi vai lá Dá o cartão para a menina Para ela gastar o mil real Mas é mentira né Deve que Que não vai gastar nada Então É uma bosta Espero que vocês tenham gostado Galera do vídeo E até o próximo vídeo hein E até o próximo vídeo